Bom dia, Leio, será que o CIT vai se manifestar em relação ao Master do Bahia acerca dessa denúncia e investigações? Vamos ver, né? É outra situação também que a gente vai trazer já já, né? Esse escândalo com o patrocinador do Bahia, né? Esporte da sorte, tá sendo investigado aí, né? Por fraudes, por várias questões, né? Existe uma investigação em curso com essa questão da Esporte da Sorte e vamos ver, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Já tem até uma notícia agora no Globo dizendo que o CEO da Esporte da Sorte se apresentará à polícia, se entregará à polícia, né? O dono da Esporte da Sorte, a gente já tem uma atualização sobre isso, né? Então vamos observar, né? O Darwin Henrique da Silva Filho, né? Que é alvo da mesma operação em que prendeu a Deolane Bezerra, parece, né? Segundo o jornal aqui, Diário do Nordeste, da Verdes Mares, que ele deve se entregar. Inclusive, na imagem que o pessoal da Verdes Mares utilizou, o Darwin, ele tá no evento do Bahia, né? E vamos trazer logo, então, essa pauta aqui? Vamos trazer? Vamos trazer essa pauta logo pra gente poder debater essa questão, né? Tá aqui, ó. Dono do Esporte da Sorte deve se entregar à polícia. Desdefesa. Darwin da Silva Filho é alvo da mesma operação que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra. A matéria é agora há pouco, ó. Tem uma horinha que saiu aqui no dia 5 de setembro, atualizada às 8h49, portanto, tem uma horinha que ela saiu, tá aí o Darwin, né? O Darwin da Silva Filho. E como eu disse a vocês, até na imagem tá aqui, o Esporte da Sorte patrocinando oficial Bahia, né? Empresário suspeito de envolvimento, tá? Com uma organização criminosa voltada às práticas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Alvo da mesma operação que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra. Nesta quarta-feira, o diretor executivo e dono da casa de apostas Esporte da Sorte, Darwin da Silva Filho, deve se entregar às autoridades assim que retornar ao Brasil, informou a defesa do CEO. Ele e Deolane são dois dos suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa voltada às práticas de lavagem de dinheiro e de jogos ilegais. A justiça expediu o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o empresário. Na residência dele, em Recife, a polícia apreendeu joias e dinheiro vivo. Darwin não estava no local. O advogado que representa a ele, Adhemar Higueira, afirmou que o cliente deve se apresentar às autoridades brasileiras. Conforme o portal UOL, além da ordem de prisão contra o CEO, a justiça teria expedido o mandado de detenção contra o pai dele, Darwin Henrique da Silva. Ambos os documentos foram emitidos pela 12ª Vara Criminal de Recife, na terça-feira, dia 3. Defensor de Darwin Henrique, o advogado Pedro Avelino disse ao jornal O Globo que o cliente não se apresentará à polícia. Operação Integration, que é o nome da operação e que está investigando essas questões aí, né? Na quarta-feira, tanto a advogada Deolane Bezerra quanto a mãe dela, Solange, foram presas em Recife pela Polícia Civil de Pernambuco. No âmbito da Operação Integration, Ao todo, a ação cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em endereços da capital pernambucana, Campina Grande, na Paraíba, Barueri, São Paulo, Cascavel e Curitiba, no Paraná e Goiânia. A justiça ainda determinou o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de mais de 2 bilhões de reais, entrega de passaporte, suspensão do poste de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo. Entre os itens, cerca de 19 relógios Rolex foram apreendidos com apenas um dos alvos. Então tá aí toda a matéria. A gente não tem ainda, ao certo, maiores informações, mas é uma matéria que leva a crer que o dono das portas da sorte será, enfim, não sei se será preso, não sei se o termo jurídico é esse, mas se apresentará à polícia, já que ele está sendo denunciado e investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Então, eu não sei responder exatamente, Marco, se o City vai se manifestar em relação a essa questão, mas é uma questão grave, na minha opinião, tá? É uma questão grave. O Bahia é patrocinado por uma empresa que está sendo investigada por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, assim, eu não sei como é que está a situação internamente, acredito eu que nunca tenha faltado dinheiro, nunca tenha faltado repasse. Não só o Bahia, tá? A Esporte da Sorte patrocina alguns clubes do futebol brasileiro, né? Alguns clubes. Talvez seja uma das maiores hoje do país. A Esporte da Sorte, inclusive, patrocinou o Big Brother, né? Pra quem não lembra, né? Patrocina aí o Carlinhos Maia, enfim. Patrocina uma série de influenciadores, né? Também é patrocinador oficial aqui, eu vou trazer pra vocês verem. A Esporte da Sorte é patrocinador oficial de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubes no Brasil, né? Tá aqui, ó, a página da Esporte da Sorte. E entre eles o Bahia, né? Evidentemente tá aqui, ó. Patrocinador oficial do Corinthians, Atlético Paranaense, né? Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Santa Cruz, né? Aqui embaixo é o logozinho do próprio Esporte da Sorte. Então, são oito clubes aí, né? Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. Patrocina oficial de todos esses clubes aí, a Esporte da Sorte. Então, de fato, é o que a gente vai ter que ficar ligado, né? Patrocina grandes clubes aqui, do Nordeste também, na Bahia, o Ceará, o Náutico e o Santa lá do próprio Recife, né? E a gente tem que ficar ligado nisso porque, realmente, pra mim, é uma questão muito grave, tá? Eu não sei como é que isso pode respingar. Acho que não vai respingar criminalmente em nenhum sentido no Bahia. Aí, juridicamente falando, acho que não tem nada a ver, né? O Bahia só tem um contrato de patrocínio, né? Exibe as marcas e faz as ativações da Esporte da Sorte, enquanto, evidentemente, recebe por isso, tá? Então, acho que, em termos legais, não vai ter nenhum problema, né? Na minha opinião, com relação ao Bahia. Mas, eu não sei se esse patrocínio, ele será mantido, né? Lembrando que o Bahia fechou com as portas da Sorte Valores bem altos, né? Foi o maior patrocínio máster da sua história em janeiro de 2023, né? Inclusive, na própria imagem que tem aqui na matéria, o Darwin aparece ao lado do Belly Tani, né? Na época, em 2023. Tá aqui, ó. Vou trazer a matéria pra vocês verem. Pra gente lembrar valores, lembrar tempo de contrato. Tá aqui, ó. Bahia anuncia maior patrocínio máster da sua história e site revela valores. Veja. Então, tá aqui o próprio Darwin, ó. Ao lado do Guilherme Belly Tani, no dia que foi anunciado aí a parceria, né? Entre Bahia e Esportes da Sorte. No dia 10 de janeiro de 2023, né? Esportes da Sorte, empresa de apostas esportivas, será parceira do Bahia pelos próximos três anos por 57 milhões de reais. Ou seja, o contrato firmado até o final de 2025 renderá aí 57 milhões de reais ao tricolor de aço. Em coletiva concedida, Belly Tani se esquivou a respeito de valores, mas contou que este é o maior acordo da história do clube. Enfim, abre aspas aí pro Belly Tani na época, não confirmando nenhum valor. Mas o contrato tem cláusulas que nos impedem de divulgar o valor. Portanto, isso não foi feito oficialmente, mas temos agora o maior contrato da história do clube com o Turo Presidente. É uma negociação pré-SAF, conduzida por mim e pela equipe de marketing. A solução comercial para o Novo Bahia se dá às vezes por marcas globais com a ajuda do City e às vezes com patrocinadores que estão muito perto de nós. Ou seja, cada vez mais o Bahia é o mundo mesmo, mas o nosso mundo é feito por pessoas e empresas que estão perto de nós. Então, para nosso orgulho, o primeiro patrocinador dessa nova era do Bahia é uma marca nordestina, finalizou o mandatário. Então, está aí para a gente lembrar exatamente o valor 57 milhões até o final de 2025. É o valor que foi divulgado não oficialmente. Portanto, o Bahia tem até o final do ano que vem esse contrato. Se você fizer a divisão de 57 milhões por três anos, você vai ver quanto o Bahia ganha por ano aproximadamente. 57 por três. Aproximadamente 19 milhões por ano o Bahia recebe da Esporte da Sorte. Portanto, é um contrato que está aí em aberto, está rolando e vamos ver como é que essa situação vai se desenhar. Eu não sei exatamente se o Grupo City vai se manifestar ou não, mas é uma situação para a gente ficar atento e ficar de olho. Para mim, é uma situação bastante preocupante e grave. Claro que não vai ter, como eu falei, nenhum tipo de intercorrência, ao meu ver, em relação ao Bahia, mas, de repente, pode ter relação à própria Esporte da Sorte. Algum tipo de decreto para poder suspender todos os contratos. Enfim, eu não sei como é que vai funcionar isso, alguma decisão judicial nesse sentido, mas é bom a gente ficar atento e acompanhar de perto esse processo aí em relação à Esporte da Sorte.